O Mártir Canonizado, texto e voz, Iba Mendes Calaram-lhe a voz, ameaçaram-lhe de morte, sentiu-se sozinho no mundo, abandonado, escorraçado, injustiçado, obliterado, ultrajado, resignou-se a própria sorte. Vendaram-lhe os olhos, taparam-lhe os ouvidos, deixou-se cair no tablado, aturdido, estarrecido, inanido, oprimido, umedecido, enxugou-se com um lenço molhado. Cuspirou-lhe na face, despirou-lhe a roupa, achou-se à beira de um precipício, amarrado, estercado, inanimado, destroçado, ulcerado. Fim doce do mundo, dos vivos. Lançaram-lhe o corpo no abismo, extinguíram sua memória entre os homens, retornou-se em espírito na terra, absorvido, extrugido, insofrido, oferecido, ungido. Canonizou-se nos templos e nos livros. www.poeteiro.com www.poeteiro.com